Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, o videozinho de hoje é um vídeo bem rápido aqui, só dando a minha opinião se vale a pena você trocar os seus kits Eon, né? Para quem tem tanto o X79 quanto o X99 pelo kit de Interposer. Bom pessoal, antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, participe dos canais de promoção e bate-papo do Telegram que vai estar na descrição e também pessoal, vai ter o link da página dos cupons 12C, tem esses 4 cupons aqui que estão funcionando que você pode estar aproveitando para estar pegando algum produto aqui, o componente de hardware, celular e tudo mais, o link dessa página vai estar na descrição aí para vocês, tá? Caso vocês queiram coisas de tecnologia, é só marcar aqui, vai mostrar só conteúdo de tecnologia. É isso aí pessoal, vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, é o seguinte, a gente tem aqui dois kits Interposits, tem esse aqui com o i7, né? Saindo aqui a 811 e você usando o cupom de desconto, que vai ter o link dele aí na descrição, vai estar saindo ali na faixa dos 759. E a gente tem o kit 9, saindo ali 913 e você usando o cupom de desconto sai 833, é um preço bem interessante. Esses processadores aqui tem um desempenho ali semelhante a o Core i5-12400F ou o i7-10700 ali da décima geração, né? São excelentes processadores que tem um ótimo desempenho. Mas a questão é, vale a pena você vender o seu kit Zio em pegar um kit desse aqui? Bom pessoal, aí depende do seu ponto de vista, né? Porque você tem que pensar. E você vai ter mais desempenho? Sim. Por exemplo, para você que tem um processador ali 2666V3 ou 2640V3, você vai ter basicamente ali mais ou menos um ganho cerca de 25% a 30%, né? Dependendo aí do jogo, né? Você vai ter esse ganho aí em cima. Então, é bastante coisa. Só que galera, você já tem aí quem tem o 2630V3, quem tem o 2620V3, 30V3, 40V3, 66V3, você já tem aí um processador que entrega bastante FPS. Vamos botar o mais básico ali, 2620V3 já entrega acima dos 60 FPS a grande maioria dos jogos, né? Quem tem o 40V3, o 66V3, nem se fala. Então, assim, ai nós, mas eu vou ter o ganho. Sim, você vai ter o ganho, mas pensa um pouco comigo. Se você já tem um kit que roda tudo e que te entrega um bom desempenho, não seria melhor você ter paciência e juntar dinheiro para pegar um kit de 12ª geração, por exemplo, com o i5-12400F, ou pegar o Ryzen, o Ryzen 5-5600 logo, né? Já que você tem esses kits, x79 é a mesma coisa. Está rodando acima dos 60, é melhor você ir com paciência juntando dinheiro para pegar já um kit oficial, ao invés de pegar esse kit Interpose. Ah, então você está querendo dizer que não vale a pena o Interpose? Não é isso. Eu acho que o Interpose vale muito a pena, porque ele surgiu agora. Então, para quem estava pretendendo pegar um kit Xeon, aí já é melhor você partir para ele. Porque sim, ele vai entregar um excelente desempenho. Sim, a tendência é muito grande que ele vai substituir o kit Xeon, apesar de que, por enquanto, para usar esse kit, precisa de ter um conhecimento, né? Quem não viu meu vídeo, depois assista. Você tem que usar um cooler adequado. Então, tem todo um procedimento para você utilizar esse kit. Mas a tendência, que assim como as placas X99, quando surgiram, surgiram com placa-mãe bem simples, com dissipador bem simples, você não conseguia usar ali um 2650v3, tal, que aquecia o VRM. Então, muita gente tinha que utilizar o mesmo método do que no Interpose. Você usar um Cooler Low Profile, que joga o ar para baixo ali, para poder ajudar no arrefecimento do VRM. Então, só que eu acho que, assim como o Xeon, né? Teve bastante upgrade de placa-mãe, e hoje a gente tem placa-mãe aí, que suporta qualquer processador Xeon aí, tranquilo. E deve acontecer isso com o kit Interpose. Então, assim, para quem não tem nenhum kit, estava pretendendo pegar Xeon, eu acho que vale muito a pena você pegar esse kit. Porque hoje, se você for colocar preço de Xeon que vale a pena, eu acho que não vale a pena você pagar mais do que 650 reais no kit Xeon. Tanto X79 nem se fala, né? Mas para o X99, acima de 650 reais, não vale a pena, que você já vai ter kit com i7, né? Igual eu mostrei para vocês aqui, ó. O kit com i7, que a diferença do i9 para o i7 é só 200 MHz de clock. Você consegue pegar o kit com i7 aqui, ó, por 759. Então, quer dizer, e a gente tem kit X99 aqui, por exemplo, esse com 2640 V3, sai na 693, e a gente aqui usando o cupom de desconto 642. Até aqui está ok, vale a pena pegar. Também vai estar na descrição, quem tiver interesse. Mas, por exemplo, aqui a gente tem um kit com 2666 V3, 16 GB e a placa-mãe. Está saindo aqui 758 com o cupom, mas aí 707. Ah, é nóis, mas está ok porque vem com as memórias. Pode ser pagar acima disso aqui, eu acho que não vale a pena, já é melhor você investir no Interpose. E aí memória você consegue achar ali na faixa dos 250 reais. É muito fácil você achar. E combar com aquele kit lá que vai ter um excelente desempenho. Então, ao meu ver, pessoal, é um kit que vale a pena, mas tem as suas ressalvas. Se você já tem aí kit X79, X99 que está te atendendo, é melhor você ter mais paciência, juntar uma grana e pegar um kit oficial. Porque apesar de tudo, igual eu falei, o kit é excelente. Mas tenha em mente que, futuramente, quando você quiser vender isso aqui, vai ser bem difícil, porque você vai anunciar isso aqui, o cara é um processador soldado na placa-mãe, com VRM bem simples. E, principalmente, isso aqui você não pode vender para leigo. Você vai ter que passar toda uma explicação para o cara usar. Porque se o cara, por exemplo, pega, usa isso aqui, por exemplo, com um coletor aí, ele vai fritar o VRM dele, vai queimar. Então, fica bem complicado nessa questão. Então, pessoal, esse kit é mais para quem vai pegar e usar pessoalmente. Solamente, se você quiser fazer um dinheiro para isso aqui, você vai ter que vender para alguém que tem um conhecimento já sobre essa questão do Interpose. Então, ao meu ver, para quem tem kit X79, X99, junto um dinheiro e pega um kit oficial. Quem não tem nada, está pretendendo pegar um kit Xeon, não pode gastar muito. Aí, sim, você pega um kit desse aqui, ok? E é isso, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixa a sua opinião aí. Forte abraço. Feliz Natal a todos e fui!